Ninguém quer conversar, só a doente e a pergunta toda e a cabeça agitada O fim do ano limpa, a resposta da minha dança é abrir Toda a praça só toma mais! Toda a praça só toma mais! O meu Deus! E o meu Deus é bom e vai ser feliz Toda a praça só toma mais! Eu não tenho o seu coração! Para o meu Deus eu sei! Minha vida devia ser a minha vida Mas isso não impede de depitar Que é bonita, é o que quer! E essa criança com a gente ó O quanto você se esforça pra ser O sujeito do lado Pra fazer o meu lado E eu do meu lado Aprendendo a ser bom O maluco total Quem sabe? Quem sabe? Vai proımı Ninguém quer O maluco total Então ai A percussão desce da ilha! Tá com parra, Sassara!